Bate palma, aqui comigo é só vitória Ô, que que é isso? Ô, tchau! Que que é isso? Bem, gente, durante é só? Que que é isso? Foi quinta-feira e chegamos de volta novamente? Que que é isso? Isso aí é propaganda enganosa, parceiro. Quem vê assim até parece que tu tá entortando o percurso da girafa ainda, até parece. Vem cá, vem cá, essa carne nova aqui, né? Que carne nova, amada? No meu quadro, é. Tá aqui desde 10 anos de idade. No meu quadro, é. É, no meu quadro, é. A outra tava de Índia, né? A outra tava de Índia, né? A outra tava de Índia, né? Vão para o meu jornal! Você sentou... Aqui, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá em festa junina. Vamos fazer uma troca? Qual? Eu te dou meu milho verde e você me dá o seu cural. Você não topou? Não topou? Não, claro que não. Então me faz um favor. Me chama de sorvete de duas bolas e pega meu cascão. Quer ou não quer? Não quer. Não quer. Aí. Depois fala... Fala que eu não sou um cara generoso. Depois fala que eu sou... Que eu sou um camarada que eu não... Não ajudo na pessoa, né, Cadalber? E aí, tudo bem? Só vitória, Cadalber. Que bom. Só vitó... E tô no twist, Cadalber. Arroba Paulinho Gogó. Pessoal manda pergunta direta aqui, ó. Paulinho Gogó, você dá educação pro teu filho Paulinho Tuntum? Tem que dar, né? Eu dou educação. Exemplo, você não dá, mas educação não dá. Casalber, olha, a criança tem que ser ensinada, tem que falar a real pra criança. É verdade. Às vezes a criança pergunta uma parada que não dá pra responder. A criança começa a ficar na fase da puberdade, né? Começa a nascer aqueles canhãozinhos no saquinho da criança. Ela começa, né? Então, aí... Por exemplo, Paulinho Tuntum perguntou pra mim esses dias. Pai, o que é poligamia? Falei, filho, poligamia é quando o homem tem várias mulheres. Aí ele falou, e bigamia? Falei, quando o homem tem duas mulheres. Aí ele falou, e quando o homem tem só uma mulher? Falei, é monotonia. Agora, Casalberto, fato venérico eu vou te contar. Biricutico não é um camarada que é meu amigo. Mas o Biricutico, o jeito dele é muito tímido, Casalberto. Biricutico, ele é muito, como é que fala assim, ele é muito fechado. A gente foi num pagode... Introvertido. Introvertido, exatamente. A gente foi num pagode. Ele ficou de olho numa samburiquinha, numa situação. Falou, Paulinho, agora não sei como é que eu faço pra poder se aproximar dela. Falei, vai lá e fala qualquer coisa pra ela. Ele falou, mas falar o que? Eu falei, qualquer coisa. Mulher gosta de eu escutar a história. Conta a história, fala qualquer coisa. Mas eu não sei o que fala. Falei, fala qualquer coisa. Falei pra ele, né? Aí ele ficou assim. Aí ela passou pra ir no banheiro. Ele foi atrás tentando falar com ela, só que muita gente. Ela foi entrando no banheiro e ele ficou parado na porta. Aí quando ela saiu, ele olhou pra mim, o que eu falo? Falei, fala qualquer coisa. Ele olhou pra ela e falou, eita, barriando um barro, hein? Hoje você tá bem. Caraca, maluco. É... O que o birico Tico tem de bobo, eu tenho de camarada, porque eu sou um camarada mais... Assim... Mais solto, mais... Extrovertido. Exatamente. Eu gosto de conversar contigo que você é um cara que ensina a gente as coisas boas da vida, Cadalbé. Eu tava com dificuldade no relacionamento. Tavo, porque a nega Juju, ela tava... Tava me invitando. Eu queria dar uma chamuscada e ela... Ela não queria, Cadalbé. Aí eu falhei com o Chico Virilha. Chico Virilha é mais perente. Falei, Chico Virilha, eu tô com um problema. Eu chego em casa, a nega Juju fica fazendo jogo duro. Ela não libera rapadura toda hora. Ela fica... O Chico Virilha, sabe quem falou? Paulinho e Gogó, tu que é o homem da casa. Tu que é homem... Tu não tem que pedir, não. Tu tem que chegar lá e... E a chegada, chega chegando. Chegando e chegando. Aí, Cadalbé. Falei, beleza. Fui pra casa. No outro dia, encontrei o Chico Virilha. Ele falou, e aí? Resolveu? Falei, ó... Show de bola. Cheguei em casa, abri a porta, rasguei a roupa da nega, joguei ela no chão de catacavaco. Mandei-lhe o trinca-ferro nela, bonito. Foi... Foi um negócio de maluco. Aí, ele perguntou assim, e ela gostou? Eu falei, ela não sei. A visita aplaudiu de pé na sala. Agora, eu... Deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma parada. É. Você joga bola? Não joga mais bola. Já joguei. Tênis. Gostar joga tênis. Adoro. Eu jogava futebol. Eu não parei de jogar bola, porque eu tenho problemas nos minúsculos, nas ligaduras do joelho. Então, eu não tô jogando mais bola. Fui jogar bola uma vez, casal bem. Aí, acabou o jogo. Fui pro vestuário. Tô lá, sozinho dentro do vestuário. O pessoal tinha tomado banhante. Tô lá, tranquilo. Quando eu tirei a roupa, quando eu olhei do meu lado... Um anãozinho, um anãozinho desse tamanho aqui, ó. Menor do que o Zezinho, é o anãozinho. Não entendi. O Zezinho perto dele, tira onda. É desse tamanzinho aqui. Aí, eu olhei, rapá. Eu tava pelado, o anãozinho tava pelado. Quando eu olhei o pé de cabra do anãozinho, Casalberto. Mas um negócio, Casalberto, um negócio descomunal. E eu, com essa bicharia... E eu, com essa bicharia, né? Esse negocinho insignificante. Falei, ô, ô, cumpadi. Como é que tu faz pra ter um, né? Um pé de cabra desse aí? E eu falei, ele falou, isso aqui é mágica. Falei, que mágica? Ele falou, falou, Paulinho Gogó, eu sou... Eu sou um duende. Duende da floresta. Falei, sério, parceiro? Mas como é que faz essa mágica pra mim aí também? Aí ele falou, não posso. Eu não posso fazer essa mágica, né? Depende de outra situação. Você tem que fazer algum agrado pra eu poder fazer essa mágica. Eu falei, meu irmão, pra ter um pé de cabra desse, eu faço qualquer parada. Ele falou, então, fala o seguinte. Já que tu tá peladinho, você encosta a cabeça na parede, né? Fica arqueado aí que eu vou, né? Fazer um serviço com você. Falei, ô, parceiro? Aí, não. Eu sou sujeito macho. Jamais eu vou fazer uma parada. Falei, então, não dá pra fazer a mágica. Ele falou pra mim. Falei, tá certo. Então, vai lá. Vamos lá. Tudo, né? Tem que ter um sacrifício, né? Tá ropelada. Fiquei lá com a cabeça encostada na parede. Casalberto. Ele tirou um sachêzinho do bolso. Rasgou aquilo. Saiu um fluido. Ele foi, deu uma librificada no pé de cabra. Casalberto. Vou falar um negócio pra você. Eu tava, eu tava, eu tava na expectativa. Quando ele engatou a primeira... Casalberto, quando ele engatou a primeira, eu fiz... Aí, ele falou, o que que foi? Eu falei, dá uma resinha, por favor. Falei, pai. Aí, Casalberto. Casalberto, e foi. E tamo lá. Meia hora. Uma hora. Duas horas. Casalberto. E tá... E tá lá aquele... Aí, ele falou assim, qual o teu nome? Eu falei, é Paulinho Gogó. Tu sabe. Aí, ele falou, quantos anos tu tem? Ele falou... Aí, eu falei pra ele, 44. Aí, ele falou, tu trabalha em quem? Eu falei, trabalha na praça é nossa. Ele falou, como é que pode, né? Paulinho Gogó, 44 anos, trabalha na praça é nossa. Nessa idade, ainda acredita em duende. Ah! Quem tem? Tô safando fora. Quem não tem dinheiro, conta história! Palma, que o milho é sua vitória.